E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um curso grátis que está disponível na loja do Tecnologia. É um curso de como criar um site ou blog com WordPress. São três aulas muito completas, cada aula te passa uma coisa diferente. Na primeira aula é mostrado o que você vai ver durante esse curso, o que é necessário, o passo a passo. E nas outras aulas é mostrado os detalhes técnicos, como por exemplo, registrar um domínio, comprar um domínio, configurar esse domínio com a sua hospedagem, fazer o WordPress funcionar, colocar um tema pra funcionar, personalizar esse tema e o resultado final, um site no ar, um site funcionando com o WordPress. Lembrando que isso aqui não é o WordPress.com, aquele WordPress grátis, mas sim o WordPress.org, que é o WordPress pago. Ele não é pago, mas você precisa de uma hospedagem paga pra poder fazer ele funcionar. Então é um curso muito completo pra você que é YouTuber, tá querendo criar um site pro seu canal, ou pra você que não é YouTuber, mas tá querendo criar um site, um blog, pra falar de coisas que você gosta, ou pra usar pro seu trabalho, pra sua empresa, enfim, pro que você quiser. Então eu vou deixar o link do curso aí na descrição, vou deixar também um outro link na descrição e uma anotação que tá aparecendo na tela de dicas pra você que quer ganhar dinheiro com o seu site. Então pra você que vai criar um site interessante, monetizar esse site, esse blog, pra que você ganhe dinheiro com ele. Então a anotação tá aparecendo na tela e também o link tá na descrição, tá. Enfim, é isso. E você que não tá muito interessado em criar um site ou blog em WordPress, tem um outro curso grátis lá na loja. Tá, esse aqui é um curso mais voltado pra quem é YouTuber, tá. São várias dicas, um conteúdo exclusivo pra você que é YouTuber. Tá, esse curso tá aqui no canal, porém ele tá como não listado e só tem acesso quem acessa essa página, tá. Então eu vou deixar os dois links aí na descrição, do mini curso grátis pra YouTuber e do curso como criar um blog ou site, enfim, com WordPress. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição.